Oi galerinha, estou fazendo um manual aí de graduação para todas as graduações, beleza? Já fiz o de amarela, já fiz o para faixa laranja, agora estamos na faixa verde, beleza? E se você perder um desse, eu vou estar deixando aí no card ou na descrição aqui embaixo. Uma coisa que você precisa para poder ir para a faixa verde é a carência. Você tem que ter no mínimo seis meses de treino na laranja. Você treinou seis meses de laranja, vai passar para a faixa verde, beleza? E eu estou com toda a tabela aqui da CBKB, que é a minha federação de kickboxing. E vou passar um a um de movimentos para você, passo a passo, o que é que você deve treinar, beleza? E vamos lá, vamos fazer a parte física, que vamos ser um aquecimento de 20 minutos, que o seu professor vai puxar, ele pode puxar com o chinelo, intercalando aqui, movimentação. 20 minutos de aquecimento que o seu professor vai pedir. Dois rounds de corda, pulando corda e alongamento geral, né? Alongamento não tem tempo, ele vai puxar, o seu professor vai puxar um alongamento aí, sei lá, 10 minutos. Dominais, que nós vamos fazer 200 abdominais, beleza? 200 abdominais e vamos para a movimentação. Movimentação para frente, para trás, com a perna direita e esquerda nas bases lateral e frontal. O que é isso? Movimentação lateral, para frente, para trás, direita e esquerda, beleza? Essa é a movimentação. E nessa base frontal, lateral, eu vou mudar mais meu ombro para cá, a mão um pouco mais avançada para frente. Essa é a lateral, 1, 2, 3, 4, beleza? Essa é a movimentação. Movimentação circular. Movimentação circular é isso aqui, ó. Fazendo um circulozinho aqui, ó, como se estivesse numa luta. Movimentação blitz. Isso não é nada mais, nada menos que você sair batendo, voltar batendo. Aqui, ó, circular. E batendo aqui, ó, tanto para frente, como para trás, na lateral. Essa é a movimentação blitz. Prosseguindo. Saltito com chutes, né? Movimentação, ó. Saltitos com chutes da movimentação. Que você consegue dar dois chutes. Com a mesma perna. Terminei minha movimentação saltito com chutes. Vamos para a movimentação de entrada e saída de golpe. Voltei. Essa é a movimentação. Sai. Entrada e saída de golpe. Agora vamos para os socos. Só o jab primeiro. Movimentou o jab. Sempre tem que mostrar bem o golpe. E o direto. 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 Cruzado. Cruzado. Vamos para o upper cat. Upper cat. Só aqui, ó. Movimentou. Parou. Um, dois. Movimentou. Ancho. And the body. Só isso aqui, ó. Vamos proteger. Um, rei. Movimentou. Um, dois. Movimentou. Um, dois. Um, dois. Terminou. Vamos para o swing. Só aqui, ó. Subiu. Descendo aqui, ó. O cotovelo tem que estar bem alto. Para poder dar o swing. Rei. Rei. Se confrontar o condoso da mão. É só essa parte aqui, ó. Rei. Da sua mão aqui, ó. Rei. Movimentou. Rei. Movimentou. Rei. Beleza? Rei. Giratória. Giratória com o dozo da mão. Que é essa parte aqui, ó. Então, eu saí, girei. Rei. Movimentei. Abri. Girei. Rei. Abri. Girei. Rei. Movimentei. Abri. Bati, ó. Com o dozo da minha mão. Beleza? Prosseguindo. Chutes, né? Vamos para o frontal. E o circular. Frontal. Rei. Rei. É? Circular. Rei. Rei. Esse é o circular. Rei. Movimentou. Rei. Aí ele pede aqui, ó. Circular de fora pra dentro. E o circular de dentro pra fora. Que é esse daqui, ó. Rei. E de fora pra dentro. Rei. Esse aqui, ó. Rei. 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 Lateral e low kick, ó. Chute lateral. Rei. Rei. Quando a frente. Rei. Rei. Low kick. Quando a de trás. Rei. Rei. Low kick. Quando a frente. Rei. 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 Chute gancho. O chute gancho é esse daqui, ó. Que você chuta e bate com essa traseirazinha aqui do seu calcanhal. Esse é o chute gancho, ó. Rei. Chute gancho. Beleza? Já a cobertura. Vocês não vão confundir a cobertura. A cobertura, ela vem aqui e desce reto aqui, ó. Com o chute circular de fora pra dentro. Cobertura. Cobertura. Beleza? Essa é a cobertura com a perna da frente e com a de trás, né? Cobertura com a de trás e cobertura com a da frente. Essa é a cobertura. É diferente do chute circular pra fora, hein? E do chute circular pra dentro. Não vão confundir. Aí pede aqui a rasteira e a giratória com a faca do pé. A rasteira é o ashibarai. Rasteira, né? E a giratória com a faca do pé. A rasteira, nada mais nada menos que essa batidazinha com o solado do pé que você dá aqui no calcanhar do seu adversário. Pra ele desequilibrar e você bater. Beleza? E a giratória com a faca do pé. Abriu. Bateu, ó. Fazendo esse movimento com o pé. Com a faca do pé. Abriu. Bateu. Abriu. Bateu. Beleza? Agora vamos para as partes das joelhadas, beleza? Joelhada frontal. Frontal. Joelhada diagonal. E a joelhada semicircular. Joelhada frontal. Joelhada diagonal. Ela vem aqui desse lado, ó. Joelhada circular. Mais difícil, você tem que abrir e bater, ó. Essa é a joelhada... Posição de guarda. Mas antes, já que você está até aqui nesse vídeo, já não se esquece de se inscrever, ó. Ativar o sininho. Pra você não perder mais nada, temos vídeos aqui diariamente pra você no canal do lutador. Comigo mesmo, com o Fabio Tabosa. E vamos prosseguindo. São de guarda, né? Guarda frontal. Guarda frontal com a direita e a esquerda e guarda frontal com a esquerda e a direita. Vamos lá. Guarda frontal com a esquerda na frente. A guarda frontal, o seu ombro é mais pra frente aqui, ó. E trocamos a base com a direita na frente, beleza? Essas são as duas. Guarda frontal. A guarda lateral com a esquerda na frente. Ombro mais pra dentro. Braçozinho mais aberto, sua base. Essa é a lateral com a esquerda e lateral com a direita, beleza? Prosseguimos. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou lhe ensinar tudo. E aí, galera? Vamos falar sobre o bloqueio do jab direto, o bloqueio do cruzado, o bloqueio do frontal, o bloqueio do semicircular e o bloqueio do low kick e o bloqueio do circular. Do semicircular e o circular, um pouquinho de diferença. Vamos lá, vou mostrar tudo. Bloqueio do jab direto. É quando você fecha aquela guardinha aqui fechadinha. Ou então dá uma pancadinha aqui com essa parte aqui da cana do braço no jab. No direto aqui, ó. Esse é o bloqueio. Beleza? Vamos lá, pra próxima. Bloqueio do cruzado. Bloqueio do cruzado, nada mais nada é quando você dá aquela aberturazinha aqui, ó. Mas proteja o seu corpo aqui, não faça isso demais. Um pouquinho aqui, pro cadáver o cruzado, ó. Ele dá desse lado. Do chute frontal. Cadáver o frontal, você vai dar aqui, ó. Com essa parte aqui, ó. Du. Du. Pã. 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 Bloqueio do chute frontal, beleza? E o do chute circular. Falei do high kick, que é mais alto aqui, ó. A outra coloca aqui, ó. Você abre a sua luva um pouquinho aqui, ó. Pum. Pum. Desse lado. Pum. Desse. Pum. Pum. Beleza? Prosseguimos. E vamos lá, prosseguindo pro bloqueio do low kick. Com a esquerda. Pum. Pã. Com a direita. Rê. Esquerda. Rê. Rê. Bloqueio do low kick. Chute circular. Falei do high kick, que é mais alto. E o do circular aqui na costela. Você tem o seu cotovelo aqui, ó. Na sua barriga. Rê. 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 Pra poder ter esse bloqueio do circular, que é ali abaixo, beleza? Exame de graduação para faixa verde. Esgrima do jab direto. Esgrima do frontal. Esgrima do chute lateral. Beleza? E vamos lá, vou mostrar um a um. A esgrima do jab direto, é quando o cara dá o jab, você dá aquela batidinha aqui, ó. Rê. 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 Do jab direto, beleza? Do frontal. Essa daqui. Quando o cara chuta o frontal, você tira com essa mão. Quando ele chuta com a outra, você tira com essa. Dá aquela passazinha pra trás e tirou, ó. A esgrima do frontal. A esgrima do chute lateral é aqui, ó. Rê. Você vai pra trás e vai bater na perna dele aqui, ó. Essa é a esgrima do chute lateral, ó. Rê. Ou então, se você quer trocar de perna, rê. Aqui, ó. Um. Dois. Essa é a esgrima. Um. Deixa eu te lateral. Seguindo aqui, galera, o exame de graduação para a faixa verde, combinações. Combinação já vai ser frente a frente, todo mundo de luva e caneleira, utilizando os fundamentos dessa graduação. Tudo que nós vimos hoje, você vai usar aqui nesse exame, beleza? Então vai ser dois a dois e vai ter uma combinação. Você vai botar os dois a dois e vai ter uma combinação. Um pode dar jab direto, low kick. Aí o outro. Pam, pam. Pam, chute. Pam, pam, pam. Juratória com faca do pé puro. Beleza? Tudo que nós vimos hoje, ele pode utilizar nessas combinações. Beleza? Fica a critério do cara que vai fazer o exame de graduação. Ou a pessoa que vai fazer o exame de graduação. Continuando aqui, outros estudos. Galera, sempre eu faço esse exame de graduação passo a passo, mas ele fica muito longo o vídeo. Se eu for falar sobre esses estudos todos que a CBKB está pedindo aqui, vai ficar muito longo. O que é que eu faço? Sempre eu faço um vídeo separado. Na próxima semana, já estou falando sobre esses outros estudos. Beleza? Você vai lá no meu canal, que sempre tem lá os outros estudos. Da faixa branca, da faixa amarela, da faixa laranja e agora para a faixa verde. Então, você vai lá no meu canal, que eu vou falar sobre os outros estudos. Mas eu vou dar uma breve o que é que vai ter aqui. Saber todas as graduações do Kickbox. Saber o que é o Light Contato, Point Fight, o Kick Light, Musical Form, Full Contact, Low Kick, K1. Beleza? Respeitar o seu mestre, o professor e os mais graduados. Cooperativa durante os treinos. Saber a distância de combate da média, curta e a longa. Conhecimentos básicos de regras do Kickbox. Também falei sobre o Contato e o K1. Confere lá. Vou postar aqui nos cards. Introdução de conhecimento de história. Desenvolvimento do Kickbox. Prova de conceito básico do Kickbox e suas modalidades. Beleza? Essa aqui eu vou fazer fora a parte e vou colocar no canal para você. Beleza? Já se inscreve no canal para você não perder. Ativa o sininho, você vai ficar por dentro de tudo. Beleza? Aí nós temos aqui que a CBKB pede para exame de faixa verde, saco ou sombra. Ele vai pedir cinco rounds. Cinco rounds. São cinco rounds de saco ou sombra. Beleza? Sombra não é nada mais do que só essa movimentaçãozinha aqui. Rei, 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 rei. Ou pode ser no saco de pancada, né? Com luvo. Saco de pancada. Beleza? E para finalizar, pede mais cinco rounds de spire. Cinco rounds controlado. Galera, não é para se esbagaçar na porrada. É controlado, saber bater as técnicas. Beleza? São cinco rounds. Beleza? E é isso aí, galerinha. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E sempre eu estou postando aqui vídeos diários para você. Falando sobre o kickbox, falando sobre o Muay Thai, falando sobre o boxe. Tudo o que você precisa saber para o seu dia a dia, para os seus treinos. Beleza? Eu sou o Fábio Tabosa, Faixa Preta Kickbox Segundo Dan. Ouço e obrigado, hein?